A gente vai começar assim, tá? Eu não vou ser. Tá, mas você sabe como é que eu faço? Não, eu faço assim, ó. É assim, aí você vai assim, ó. Fala, galera! Esse é o WipeGo e esse é o Desafio dos Mãos Trocadas. Bom, galera, eu trouxe a Flox novamente para gravar o Desafio das Mãos Trocadas. Bom, esse desafio consiste em... Em... Eu vou estar atrás dele com as mãos e vou tentar maquiá-lo sem ver, sem furar o olho. Pode furar o olho. Geralmente não pode furar o olho. Bom, esse é o desafio, galera. Ela vai estar atrás de mim com as mãos dela e ela vai estar me maquiando. Mara que desce que eu não fique cego até o final do vídeo. Então é isso, galera. Vamos para o vídeo. Ok, meninas, esse vai ser um tutorial de make, ok? Tem que pegar as coisas, tá, meninas? Coisa. Roxo. Ok, meninas. Que vem do abacaxi, que mora no mar. Ok, meninas. Para o tutorial de hoje, vamos começar passando uma... Base? Base? Uma base? Vamos começar passando essa linda e belíssima base à prova d'água. Joga primeiro sem começar a jogar a tampa no chão, para ver se quebra mesmo, né? Joga bastante... Nossa... Faz um... Faz um novo. Não parece isso aí. Você fez muita caca. Enche a mão de base, assim, meninas, ok? Vai lá, esfrega tudo e passa no rosto, assim. Isso, passa no cabelo também, não tem importância. Passa bastante base, assim, para esconder todas as rugas, as imperfeições da pele. Isso, bate bastante no rosto, para... Esse é a base, ok? Essa é uma base típica, bonita. E ela fica assim, ó. Isso, aí você não pode, né? Desperdiçar, então você usa até a última gota. E aí você passa... Isso, olha lá. Agora você faz assim para dar uma sustância na base. Pronto. Isso, passa no cabelo também, porque precisa esconder as imperfeições do cabelo. Isso, olha lá. Olha como está ficando. Agora, meninas, nós vamos passar um pó facial. Não é um pó facial. Pincel, você molha o pincel, molha o pincel. Ah, é no olho, ó. Ai, Jesus Cristo. Você faz... Isso, olha lá, pinta de amarelo. Então, também não possível, daqui a pouco, fazer a apresentação. Nossa, fura o olho, enfia o dedo no olho, vai ficar cego. Nossa. Eu já não estou enxergando com o olho. E aí você tirou as olheiras, tá vendo, meninas, que agora eu não estou com olheiras? Isso é o poder do... Corretivo. Corretivo facial. Isso, ele corrige todas as imperfeições da sua cara. Esse reboco que você chama de cara. E agora vamos para o terceiro passo, meninas, que é... Vocês estão vendo que agora a pele, ela está um pouco, assim, liosa, devido a muito creme, muita coisa. Então vocês passam um pouco de pó, assim, na cara. Isso, olha lá, isso. Xuxa bastante. Xuxa bastante. Quanto mais... Quanto mais pó, melhor isso. Esfrega no olho, na cara. Porque agora o pó, meninas, ele dá uma liga, entendeu? Ele... Xuxa bastante. Xuxa bastante. Isso, joga pó na garganta, isso. Aí passa pó, isso. Tem que dar uma liga aqui, ó. Passa na orelha. Xuxa bastante. Nossa senhora, tá ficando uma beleza. E agora, isso aqui é... Rímel, rímel. Agora é a hora do rímel, meninas. Tô com medo de... Vai, eu tô de olho fechado, pode... Agora, meninas, tá na hora do rímel. O rímel tem que ser uma coisa, assim, bem precisa, sabe? Você tem que acertar os cílios. Isso, isso. Pinta a sobrancelha também, pra ficar uma coisa bem... Nossa, grudou tudo. Eu não consigo abrir o outro olho. Ai, que agonia, tá tudo grudado. Isso, meninas. Os cílios, ele tem essa coisa de quanto mais rímel você errar, melhor fica, entendeu? É uma... Agora está na hora do batom. É batom. E o batom, ele tem que ser bem volumoso, aqui, meninas. O batom, quanto mais volumoso, melhor. Porque ele vai, ele vai dar a impressão de que seu lábio é bem grande. Eu gosto de ser um genino joelinho, entendeu? Então, agora vamos começar com um batom. Primeiro, você tem que tentar adivinhar onde está a sua boca. É, tá feitando. Ai, olha lá. Tô parecendo um palhaço, agora. Faz um pequinho. Agora você faz, imita um peixe. Vai ficar bem bonito. Agora temos aqui um delineador. Como que é? Delineador. Delineador. Delineador? Um delineador. Porque o delineador você passa, faz uma sombrinha do... Da bochecha, isso. Para deixar as maçãs bem, bem, bem marcadas, assim. Isso aqui, isso aqui mesmo. Isso aqui é uma tática para você deixar, assim, marcado a sua bochecha. Então, você... Sabe aquelas pessoas que têm covinhas? Você não tem covinha? Você consegue fazer a covinha. Isso. Agora a gente vai afinar o nariz, os lábios também. Vamos fazer um bigode. Isso, meninas. Isso é uma maquiagem vencedora, ok, meninas? Você pode ver que o nosso look aqui hoje está perfeitamente combinando com a maquiagem, ok? Essa maquiagem, né, foi feita aqui para você arrasar na night, ir para a balada, comprar um pão na padaria. Então, ela serve para qualquer ocasião, ok, meninas? Nossa Senhora, meu Jesus Cristo! O que aconteceu? Olha para mim. Olha o que aconteceu comigo. Meu Deus! Gente, olha... Não, até que não ficou tão feio, não ficou tão ruim. Eu gostei, velho, sério. Está parecendo uma... Está parecendo... Sabe aquelas artes abstratas? Eu não consegui dançar a saúde. Sabe aquelas artes abstratas? Parece que eu bati a cara num quadro, velho, de um artista clássico. Bom, menina, essa foi a maquiagem da Flots. Eu tenho que me defender, calma. O danhador, eu passei aqui porque eu não estava alcançando o olho dele, estava difícil. Mano, mas com uma coisa... Olha, realmente, parece que eu bati a cara num quadro do Picasso, velho. É isso aí, galera. Então, se você gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou da maquiagem da Flots. Ela serviria para ser uma maquiadora. Com certeza. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Aliás, deixa o seu like, né, porque olha isso, cara. Eu acho que eu mereço o like. Se inscreva no canal para os próximos vídeos e passe no canal da Flots para assistir os vídeos da Flots também. E se você gosta quando a Flots lê aqui no canal, deixa aqui nos comentários também, ok? Escreve aí porque a gente vai ler e vai responder algumas coisinhas, ok? Um beijo para vocês, galera. Fiquem com Deus e... Tchau! Tchau! Tchau!